O momento é um momento especial para o Brasil e por isso que nós temos lutado muito que nós não podemos perder esse novo ciclo. E esse novo ciclo nós não perdemos a necessidade de investimentos fortes na inovação, investimentos fortes na educação, a necessidade de investimentos acelerados na infraestrutura para criar todas as condições ideais para nós aproveitarmos esse ciclo que nos espera para o futuro. Legenda Adriana Zanotto